Música Deputados repercutem a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Manaus e municípios afetados pela estiagem no Estado. Opositores cobram respostas mais rápidas e efetivas para quem vive no interior e que possam evitar prejuízos à economia local. O deputado comandante Dan iniciou o pequeno expediente reforçando as cobranças ao governo federal, ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, pela reconstrução das pontes sobre o rio Curuçá e Altasmirim, localizados na BR319 e que caíram há aproximadamente dois anos. Há dois anos atrás as famílias perderam seus entes queridos e até hoje se quer uma resposta. Nós temos dificuldade inclusive de laudos periciais para dar a elas o respaldo necessário para que possam ir buscar seus direitos junto às autoridades constituídas. E nesse sentido nós estamos posicionados, agradeço o apoio dos colegas deputados, agradeço o apoio daqueles que têm de alguma maneira tido alguma iniciativa para que juntos possamos dar visibilidade a esse problema que precisa ser definitivamente resolvido. O presidente esteve em Tefé, no interior do estado e em Manaquiri, região metropolitana da capital. Na presença de ministros e congressistas da bancada do Amazonas, Lula ouviu lideranças comunitárias e anunciou a entrega da BR319. Sem falar em prazos, o presidente isenta a ministra do meio ambiente, Marina Silva, da responsabilidade pelo que chamou de abandono da rodovia. Ele assegurou ainda o investimento de 500 milhões de reais para reduzir os impactos da estiagem e assegurar a navegabilidade dos rios. Para a dragagem no trecho 1, Manaus e Itacoatiara, no Rio Amazonas, o Ministério de Portos e Aeroportos destinou 92 milhões de reais. Os demais trechos estão em fase de contratação. No trecho 2, Quari e Codajás, o valor estimado para a licitação é de 129 milhões. Já no trecho 3, que é de Benjamim Constant, Tabatinga, a estimativa é de 139 milhões de reais. Por fim, o trecho 4, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, que deve dispor de 112 milhões. Na Assembleia Legislativa, além do deputado comandante Dan, outros parlamentares discursaram sobre suas insatisfações com os anúncios do presidente. Mas fiquei decepcionado, deputado Cristiano, porque a estiagem já machuca o nosso povo. O presidente veio tratar da estiagem com promessas de médio e longo prazo, deputada Joana. E o interior, nesse exato momento, precisa de água potável. Ele olha para a ministra Marina Silva e diz, nós vamos fazer quantas reuniões forem precisas, o tempo que for preciso, vamos ouvir todos os cientistas, para que talvez, se até o fim do meu mandato, a gente possa começar as obras da 319. Eu não ouvi o presidente Lula dizer, nós vamos ouvir o povo de Autazes. O líder do governo federal na casa, deputado Sinésio Campos, defende as propostas do governo federal para o Estado. Eu entendo que quando ele vem com um grupo de ministros, é para buscar e anunciar soluções e apoio. Então, eu fico aqui, na verdade, triste por conta do momento que estamos vivendo, mas ao mesmo tempo satisfeito e alegre, porque o presidente Lula, ele está assumindo um papel de protagonista no momento que mais se precisa.